Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler 1 Coríntios 7, versículos do 10 ao 14. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. O casamento é uma instituição tão antiga quanto a criação do mundo. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher desfrutassem o amor de uma para com o outro. A fidelidade é indispensável ao casamento. Já a infidelidade quebra o vínculo da confiança, que é a base de todos os relacionamentos e causa danos emocionais, espirituais e sociais. Embora o mundo distorça as bases e o princípio do casamento tentando estabelecer novos padrões, como se o casamento fosse algo fora de moda ou descartável, o matrimônio fundamentado na palavra e na vontade de Deus é o caminho para a plena felicidade. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.